Eu acho que a democracia na atual situação tem que ser defendida com vários atos, com várias manifestações, porque o que acontece hoje é uma tentativa de, através de questões políticas, cometer um tipo de, digamos, golpe branco. Mas, na verdade, é um tipo de alternância forçada de poder, em que a base de tudo isso supõe-se juridicamente. Agora, um governo eleito, há seis meses, não pode se sujeitar a esse tipo de pressão, que pode gerar esse tipo de golpe, ou que pode gerar algum tipo de constrangimento para governar, todo esse constrangimento já tem acontecido. E se a população não reagisse, o partido não reagisse, os movimentos sociais parceiros do partido não reagirem, o governo vai ficar cada vez mais refém, cada vez mais acuado em relação a esse tipo de pressão, que tem vários objetivos, não exclusivamente a ofensiva da direita sobre nós, mas a inoperância do governo, os projetos políticos e os projetos econômicos não acontecerem, a entrega do pré-sal e tudo mais, bandeiras que a direita não quis demonstrar nas eleições, mas que está claro, suprimir direitos trabalhistas e tudo mais, mas que está claro que ela tem interesse em fazer. O nosso grande problema hoje é que, mesmo ganhando as eleições, nós temos dificuldade de impor uma pauta. Então, não só defender a democracia, mas é bom que nós reagimos ao ponto de levar uma pauta positiva ao governo para que ele reaja na situação de constrangimento que ela tem se colocado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti